Desde a hora que eles nascem, então as mães que aqui se encontram, as mães que estão aqui, também são mães de crianças mais jovens, a gente também tem que ir ensinando tudo isso. Eu tenho certeza que os meninos que escreveram ou as suas redações, ou as suas produções de texto, eles escreveram porque eles acreditam. Estou certa? Verdade? Uma salva de palmas de louco para vocês. É isso. E o Versos Empenhados chegou a um patamar tão alto a nível nacional e nós estamos entre os dez mais bem vistos pela sociedade brasileira. Nós precisamos nos empenhar cada vez mais, Ana Célia. Você que está me olhando aqui, nossos participantes do comitê gestor. Os meninos têm talentos que até nós desconhecemos. Até nós, não é Amália? Quando a gente acompanha essa turma, quando a gente está mais próximo deles, a gente vê os talentos que essas crianças têm. Nós podemos ser o que nós quisermos. Agora nós temos... Raíza, nós temos que acreditar, né? Nós temos que acreditar nisso. Não é violência contra a mulher. Violência é um sentimento que não é legal. Acontece a todo momento e há muitas mulheres que fazem mal. Os agressores causam dores. Violência não é uma opção. As mulheres precisam de flores que trazem amor para o coração. Compreensão e valorização. É o que desejamos ter. Um mundo sem agressão. É isso que queremos ver. Para combater a violência contra a mulher. Se não é tratada por ninguém, vamos ter consideração e só de fazer o bem. A mulher não é escrava negativa de um senhor. Os tempos hoje são mortos. Por isso, faça-lhe um favor. Respeite a mulher. Defenda-a de tanta dor. Basta de violência e tanto desamor. Proteja a mulher e acabe com seu temor. E dê mais carinho e muito mais amor. Temos paz e união. Contra a violência, ergue-se a voz em ação. Seu sorriso deve brilhar sem temor. Seu caminhar leve como uma flor. Que a liberdade seja seu valor e o amor seja seu guia com vergonha. Não há violência. Tem outra professora aqui para fazer aqui. Acompanhar. A mãe tem a Maria de filha. Só para que a professora se siga. Maria de filha. Eu, como gestor, sou suspeita para falar, né? Porque é uma aluna que a gente sempre tem todo respeito e carinho, né? Isabela. Hã? Isabela. Isabela de quê? Alves da Costa. Isabela, qual é a importância de ter esse reconhecimento aqui para você? É importante para que a gente pense agora como sociedade que a gente pode mudar o amanhã. Para que a gente possa viver e conquistar a verdadeira igualdade de gênero. Tio Cileide. Tio Cileide de quê? Souza Barroso. Tio Cileide, qual a satisfação de sofrer a hoje? E recebendo aquele reconhecimento com a redação feita, né? Ah, eu estou muito orgulhosa porque ela é muito empenhada em tudo que faz, né? E eu, como mãe, estou uma gloriosa demais. O que é o meu nome? Juscelide. O quê? Souza Barroso. Sofia, Vitória. Sofia, Vitória. Sofia, para você, qual a importância de ter esse reconhecimento hoje? É muito importante porque... Desculpa que eu estou nervosa. Sim, a educação é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso futuro. A escola é muito importante em dar oportunidade para a gente de estar aqui hoje. Hoje é uma oportunidade que eu fico muito grata. Desculpa que você é outro jovem também. É, proporciona um futuro gratificante para as outras pessoas também, para as outras jovens, para as outras escolas. E é muito gratificante estar aqui. Valdeley, qual a satisfação de ter a sua redação escolhida, né? O que você sentiu, assim, sobre isso? Eu achei muito bom me sentir muito feliz e muito agradecido. O que você... Mostra também a importância da educação na vida de você, realmente? Muito boa. É. O que você falou na redação? Tu lembra o que você falou? Falei, assim, um pouco da importância da mulher. E, assim, é um projeto que também ajuda a vocês, ajuda vocês a serem exemplos para outras crianças dentro da escola também? Aham. É, por quê? Porque tem muita, assim, educação e isso é muito bom. É a primeira vez que você participa do projeto? É a primeira vez? É a primeira vez, é. Qual o recado que você dá para as crianças que ainda não participaram? É, para vocês, é muito obediente, muito dedicada a esse projeto, porque é muito bom esse projeto. Antônio, Edson da Silva. Antônio, como é que eu levo o filho, assim, esse reconhecimento, vendo que vocês percebendo quanto pais e mães, quanto a educação faz referência na vida da criança? É, é um orgulho meu, graças a Deus, né, do meu filho estar aqui, graças a Deus onde ele está, né. Eu só tenho a agradecer, né, aos professores, à educação, aos gestores que estão lá dia a dia com eles, né, e a gente de casa também, que a gente dá o maior sustento, o maior apoio, então, pra gente. Eu só tenho a agradecer, né, só tenho a agradecer e dizer aos pais que sempre que puder, dê esse mesmo orgulho para o seu filho também, essas coisas também, entendeu? Eu só tenho a agradecer. A gente vê que a educação faz a diferença, de fato, né, Luiz? É a terceira edição do Versos Empenhados. Tratar um tema como a violência contra a mulher, a lei Maria da Penha, não é fácil na escola pública, porque, com toda certeza, a gente precisa estudar a lei, precisa entender melhor. Então, a Secretaria da Educação propõe aos professores, propõe aos gestores escolares e aos nossos estudantes, de uma forma mais lúdica, criar poesias e poemas que tradem do tema, mas que eles possam estudar a lei Maria da Penha. E isso vem sendo feito. Então, aqui nós só temos que agradecer aos nossos estudantes que participaram, aos professores que estão lá, orientando, e dizer a todas as famílias a importância de a gente cuidar da mulher, da sororidade feminina, a importância de lutar contra a violência, contra a mulher na cidade de Caxias. A educação vem fazendo isso, sim, através de um currículo sistemático e programado, para que isso possa acontecer, desde a educação infantil até ao ensino de jovens e adultos. Caxias se inscreveu nesse projeto nacionalmente também? Exatamente. Caxias se inscreveu através da doutora Valéria Almeida, inscreveu o projeto a nível nacional e nós ficamos entre os dez colocados, os dez primeiros colocados. Então, nós só temos aqui a parabenizar e dizer, nós estamos no caminho certo. A gente vê que a educação faz a diferença, de fato, né? É a terceira edição do Versos Empenhados. Tratar um tema como a violência contra a mulher, a lei Maria da Penha, não é fácil na escola pública, porque, com toda certeza, a gente precisa estudar a lei, precisa entender melhor. Então, a Secretaria da Educação propõe aos professores, propõe aos gestores escolares e aos nossos estudantes, de uma forma mais lúdica, criar poesias e poemas que trazem do tema e mais que eles possam estudar a lei Maria da Penha. E isso vem sendo feito. Então, aqui nós só temos que agradecer aos nossos estudantes que participaram, aos professores que estão lá, orientando, e dizer a todas as famílias a importância de a gente cuidar da mulher, da sororidade feminina, a importância de lutar contra a violência, contra a mulher, na cidade de Caxias. A educação vem fazendo isso, sim, através de um currículo sistemático e programado, para que isso possa acontecer, desde a educação infantil até ao ensino de jovens e adultos. Caxias se inscreveu nesse projeto nacionalmente também? Exatamente. Caxias se inscreveu através da doutora Valéria Almeida, inscreveu o projeto a nível nacional e nós ficamos entre os dez colocados, os dez primeiros colocados. Então, nós temos aqui a parabenizar e dizer, nós estamos no caminho certo. A gente vê que a educação faz a diferença, de fato, né? A terceira edição do Versos Empenhados. Tratar um tema como a violência contra a mulher, a lei Maria da Penha, não é fácil dentro da escola pública, porque, com toda certeza, a gente precisa estudar a lei, precisa entender melhor. Então, a Secretaria da Educação propõe aos professores, propõe aos gestores escolares e aos nossos estudantes, de uma forma mais lúdica, criar poesias e poemas que tratem do tema, e mais que eles possam estudar a lei Maria da Penha. E isso vem sendo feito. Então, aqui nós só temos que agradecer aos nossos estudantes que participaram, aos professores que estão lá, orientando, e dizer a todas as famílias a importância de a gente cuidar da mulher. Da sororidade feminina, a importância de lutar contra a violência, contra a mulher, na cidade de Caxias. A educação vem fazendo isso, sim, através de um currículo sistemático e programado, para que isso possa acontecer, desde a educação infantil, até ao ensino de jovens e adultos. Caxias se inscreveu nesse projeto nacionalmente também? Exatamente. Caxias se inscreveu, através da doutora Valéria Almeida, inscreveu o projeto a nível nacional, e nós ficamos entre os dez colocados, os dez primeiros colocados. Então, nós estamos aqui a parabenizar e dizer, nós estamos no caminho certo.